Porque a polícia investiga uma possível ligação do triplo homicídio com a morte de duas mulheres. Olha só. O corpo de cada uma das vítimas foi amarrado, né? Pés e mãos e amordaçados com fita. Amordaçados é aquela ideia da fita colocada ali na boca, né? É mordaça a ideia essa, né? Olha só. É, a Gisele vai trazer detalhes. Gisele, eu já vou te contar uma coisa. Esses casos aí são lamentáveis. É preciso ser investigado, né, Gisele? Pois é, Nico, como eu tinha falado antes, este triplo homicídio, de acordo com a polícia, estaria ligado à execução das duas irmãs, a Elisângela Ribeiro da Cruz, de 50 anos, e Camila Keila Ribeiro da Cruz, de 34 anos. As duas eram moradoras do bairro Esperança e os corpos das vítimas foram encontrados em um loteamento próximo a Chácaras Madalena. Aqui em Ipatinga, os corpos estavam amarrados pelos pés e mãos e também as vítimas haviam sido amordaçadas com fitas adesivas. A polícia apurou que a vítima Camila havia alugado um veículo prata que pode ter sido, inclusive, utilizado no triplo homicídio no bairro Betânia, em Ipatinga. O carro foi encontrado batido, inclusive, no bairro Esperança, onde as vítimas moram. De acordo com a polícia, na verdade, a polícia não descarta que há ligação entre o triplo homicídio com a morte das duas mulheres. Seria, inclusive, uma queima de arquivo. A suspeita foi reforçada depois que um dos suspeitos pelo triplo homicídio foi preso. Ele disse à polícia o seguinte, que dentro do carro em que eles estavam, havia ali uma mulher com o nome de Camila. E, de acordo com os familiares, a família da Camila contou para a polícia que ela havia saído mais cedo, na sexta-feira, à noite, dizendo que iria encontrar a irmã dela, que estaria passando mal, Nico. Então, são várias informações, várias pontas soltas que a polícia, a delegacia de homicídios, está apurando para tentar chegar aí. Quais seriam essas motivações? Tanto do triplo homicídio registrado no bairro Betânia, aqui em Patinga, quanto a execução das duas irmãs. As duas irmãs, a Elisângela e a Camila, foram sepultadas, este fim, serão sepultadas hoje, inclusive, no município de Ubaporanga, na região de Caratinga. Volto com você, Nico. Trabalho, obrigado, viu, Gisele? Trabalho para a investigação aí, né? São cinco homicídios, né? E dois episódios que podem estar interligados entre si, né? O triplo homicídio e o duplo homicídio, né? Grande. E dois episódios que podem estar interligados entre si, né?